Chuvas no Nordeste, olá amigos, fazendo vídeo especial para o nosso colaborador do canal, Gilmar Dornelis Almeida Cara muito bom, que nos ajuda no canal, ele está na região sul da Bahia, de férias, próximo a Porto Seguro Vamos dar uma olhada na previsão Meu amigo Almeida, hoje nós temos muita nebulosidade aí na sua região Talvez dê praia aí no finalzinho da tarde, à noite Então, infelizmente hoje parece que vai passar o dia todo nublado Vamos dar uma olhada agora na questão das chuvas Questão de chuvas na região aí de Porto Seguro Vejam, previsão de chuva na madrugada, já no domingo 4 da madrugada, 4 da manhã do domingo, já com chuvas na região 5 horas, 6, desce mais ao sul da Bahia, extremo sul, já próximo ao Espírito Santo 9 da manhã do domingo, se aproximam mais chuvas na região Não aparece aqui no nosso radar, que vai até o domingo ao meio-dia Mas sempre com muita nebulosidade Vejam aí, vamos dar uma passada aqui Amanhã, domingo 5 da manhã, nebulosidade com chuvas ao sul De Porto Seguro 7 da manhã, reduz um pouco a nebulosidade No entanto, se aproximando mais 8 da manhã, nebulosidade na região 9, diminui um pouco mais Se aproximando mais, nebulosidade 10 da manhã Se se confirma isso, a gente teria até possibilidade de praia aí 10 da manhã 11 horas, já fecha novamente Nebulosidade, previsão Meio-dia com possibilidade de chuva Vamos dar uma olhada amanhã à tarde No prosseguimento Aqui está meio-dia do domingo 13 horas, nebulosidade na região Com chuvas próximas 14 horas, mesma coisa 15 16 Finalzinho da tarde A previsão é de reduzir um pouco as chuvas, as nuvens Noite Com pouca nebulosidade 8 da noite 9 Praticamente claro 9 da noite Ou seja, afinal A noite do domingo Inicia, vamos dizer Sem chuvas É a previsão neste momento 10 da noite Volta um pouquinho a nebulosidade 11 Possivelmente com alguma nebulosidade Com pouca chance de chuva E aí meia-noite Virada do domingo para a segunda Segunda-feira Vamos dar uma passada rápida Segunda-feira Previsão de chuva na região Segunda-feira Vamos lá Meia-noite Iniciando na segunda Uma da manhã Nebulosidade Duas Três Quatro Muita nebulosidade Na madrugada Na segunda-feira Meu amigo Almeida Na região aí Sul da Bahia Região do Porto Seguro Nebulosidade 5 da manhã Fecha tudo praticamente 7 da manhã 7 da manhã Ainda com muita nebulosidade 7 da manhã Segunda-feira 8 9 9 horas Da segunda-feira Pela manhã Claro Chegando chuva Porto Seguro Chegamos ao meio-dia Com chuva Ou nebulosidade Segunda-feira Tarde Uma hora Duas Três Quatro Quatro da tarde Limpa um pouquinho Cinco da tarde Já reduz Dezoito horas Reduz bastante A nebulosidade No entanto Temos nebulosidade Próxima no oceano A noite da segunda Mais tranquila Na região Terça-feira Não sei se O nosso amigo Do canal Vai estar lá ainda Mas Na terça-feira Ainda com chuvas E nebulosidade É isso aí Meu nobre amigo Gilmar Nosso colobro Do canal Agora pela manhã Essas imagens São de agora De amanhã Olha só Muita nebulosidade Deve ficar assim Vejam Até pelo menos Às 11 e meia 11 e meia 12 horas Nós temos Essa situação Bastante nebulosidade Finalzinho da tarde Deve melhorar um pouco Para hoje A noite também Inicia bem Uma da manhã Já começa a fechar Novamente Como nós já mostramos Nós estamos No canal Chuvas do Nordeste Um forte abraço E até o nosso Próximo encontro Próximo encontro Próximo encontro Próximo encontro